Olá pessoal, voltando então nos bastidores, sabe o que eu quero mostrar para vocês? Começaram a chegar hoje os nossos berços da Striker, são absolutamente maravilhosos. Olha só, eles têm o tamanho adequado para criança, a gente tem como manipular para poder fazer uma intubação só nessa parte, ou a gente tem como abrir só uma parte aqui para poder acessar as medicações, fantástico. E a coisa mais importante, vamos mostrar aqui Carlinha, olha aqui, nós não precisamos mais tirar as nossas crianças do berço para poder pesar. A gente aperta um botão e a gente tem o peso da criança quantas vezes forem necessárias todos os dias. Isso aqui é fantástico, é o que tem de melhor no mundo e eu quero aqui deixar o meu agradecimento a toda a nossa diretoria que se empenhou para poder comprar esses berços e fazer esse investimento para todos os pacientes. Não é só para convênio não, aqui são pacientes de SUS, convênio, principalmente os do SUS. Todos eles vão utilizar esses berços, tecnologia ultramoderna e que oferece tudo aquilo que a gente precisa. Nossa, muito obrigado e vamos em frente. Vou mostrando para vocês tudo o que acontece aqui. Ah, tem outra novidade, né? Nós hoje estamos comemorando 250 dias sem nenhum paciente com infecção urinária. E o que isso representa? Representa mais de 300 pacientes operados do coração, todos eles foram passados sondas no canal da urina para ter o controle da diurese e nenhum teve infecção. Então isso deixa a gente muito orgulhoso, é um trabalho da enfermagem, dos profissionais médicos, daqueles que cuidam dessas crianças, maravilhoso. Vou deixar aqui um grande abraço e um beijo grande para toda a nossa equipe, que é maravilhosa e tem se empenhado muito para que a gente consiga esses resultados. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Legenda Adriana Zanotto